Com a chuva o cenário vai mudar, principalmente para as ações que são geradoras de energia elétrica e também para as ações de saneamento. A gente sabe que está passando por um período bem crítico de seca. Lá no Paraná a Sanepar está fazendo rodízios de água e São Paulo também está tendo problemas de água. Só que a mídia não está dando a devida importância passando em jornais. E o racionamento de água já existe tanto em São Paulo quanto no Paraná e em outros locais. Neste mês começou então a chover. Tivemos aí alguns dias de chuva e a tendência é que se continuar com esse período de chuva as coisas vão melhorar. E melhora também a nossa bolsa de valores quando a gente começa a perceber que as ações de saneamento, as ações de energia elétrica que precisam de água, começam a oscilar para cima. A gente já sentiu aí uma leve alta nas ações de Sanepar. No dia de hoje já a ação subiu 2%. A ação de CESP também é uma indicação aí de uma empresa, de uma casa de análise. Então isso daí será muito bom para você investidor que acreditou na proposta de determinada empresa e sabe que esse negócio de crise hídrica, que falta de água, isso daí é passageiro. A gente sempre vai ter problemas de abastecimento em determinados locais, porque é o ciclo da água. A água ela sai de um lugar e vai para outro. Ela não acaba, ela muda de lugar. E quando você acredita numa empresa que necessita de água e você vê que está sendo aí prejudicada, é uma oportunidade. Então quando se fala de empresas de saneamento, empresas de transmissão de energia elétrica, que estão sofrendo, estão sofrendo, estão apanhando bastante aí na bolsa de valores, mas a proposta é que são empresas de setores perenes. A gente não consegue viver sem energia elétrica e também não consegue viver sem água. Quando se fala de empresas de abastecimento, empresas de saneamento, então você começa a ver que tem poucas empresas listadas na bolsa de valores. No Paraná tem a Sabesp, quer dizer, Sabesp é de São Paulo. No Paraná tem a Sanepar, em São Paulo tem a Sabesp, Minas Gerais tem a Copasa e algumas outras aí. Então, não tem concorrência, por exemplo, aqui em São Paulo. Quem fornece água é a Sabesp. Se a Sabesp parar de fornecer água, o que acontece? Vai ter que surgir uma outra empresa no seu lugar. Então, abastecimento é essencial. As ações vão se recuperar. Então a gente vai tratar aqui de ações com este potencial, assim que as chuvas começarem a cair aí normalmente. E nada melhor do que investir em ações com potencial, ações que pagam dividendos. Porque é duas formas de você ganhar, que é na valorização da cota e também no recebimento de dividendos. A título de exemplo, este vídeo é de caráter educativo, eu vou te apresentar uma empresa do setor de energia elétrica. Preparado para conhecer? Então, venha comigo. Fica comigo até o final deste vídeo, que com certeza vai agregar muito valor a você. Então, a primeira empresa é a SESP. SESP é aqui de São Paulo, é a Companhia Energética de São Paulo. Se você quiser investir em São Paulo, se você mora em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, saiba que através das ações da Bolsa de Valores, você pode comprar ação até internacional. Mas aqui a SESP é uma ação que eu vou te dizer aqui, que está descontada na minha visão, no breve estudo que eu fiz aqui. Não estou me aprofundando, a intenção não é essa. Mas olha só, a SESP é uma empresa de formato de economia mista. Então, é por isso que está na Bolsa de Valores, com capital aberto e sede em São Paulo. Olha só, aqui na região sudeste de São Paulo é enorme. O consumo de energia elétrica é muito grande, muito grande mesmo. Olha só, a SESP, ela opera no segmento de geração de energia elétrica. Ela possui três usinas hidrelétricas. Então, como eu te falei, a falta de água influencia na geração de energia elétrica, porque as hidrelétricas precisam ali de água para poder gerar energia. Ela está localizada na bacia do Rio Paraná, é a usina de Porto Primavera, usina de Paraibuna e usina de Jaguari. Então, além disso, a empresa tem a capacidade de 1.654,6 megawatts. O histórico da companhia, vamos ver aqui se é uma companhia velha ou se é nova. Olha só. A companhia, ela foi fundada em 1966. Então, uma empresa aí velha, com bastante tempo, 1966 já operando bastante tempo no estado de São Paulo. Então, ela criou-se através de fusão de 11 empresas elétricas paulistas. Então, o SESP fornece energia para São Paulo. Tem outras informações aqui, não vou me aprofundar muito. Se você quiser investir na SESP, você vai comprar pelo código SESP3, que são as ações ordinárias, SESP5, SESP6, a 5 e a 6 são ações preferenciais tipo A e tipo B. E também você pode comprar no mercado fracionário, SESP3 com F no final ou as outras aí também com F no final. Então, lote cheio ou lote fracionário. Analisando um pouco mais com detalhes aqui, eu separei a SESP3, ação ordinária. Olha só aqui, ela está custando R$23,58. Está barata porque o PL dela está barato e eu vou falar o PL logo mais. O yield dela está bem atrativo, 11%. É um indicativo de rentabilidade no recebimento de dividendos. O gráfico dela também está legal aqui. Ela praticamente dobrou de preço. Se você pegar o histórico de 2018 com o histórico agora, a ação praticamente dobrou. Então, você teria comprado por R$11,00 e hoje a ação a R$23,00. Você teria dobrado o teu capital se tivesse entrado na SESP em 2018. Tem um tag along de 80%, ou seja, a quantidade de ações em circulação. E aqui o indicador dela de saber se está caro ou está barata. 4 é o PL. Então, PL de 4 é um indicativo de que a ação está barata. E outro indicativo aí de proventos é o ROE. Aqui está em 23%. Então, um outro indicador aprovado aí, bem bacana. Quando eu analiso as ações, eu olho o histórico de dividendos. Aqui a SESP no ano de 2021, esse ano aqui que a gente está vivendo, ela já pagou dividendos aqui no dia 15 do 4, pagou R$0,42. Muito bom. Pagou no dia 15 do 9, 0,77 centavos. E 15 do 4 aqui, R$1,39. Então, ela pagou dividendos, pagou dividendos e pagou juros sob capital próprio neste ano já de 2021, já fez três pagamentos. Então, bem atrativa aqui a ação com os históricos de pagamento de dividendos. Você ganhou e também teria dobrado o teu capital se tivesse investido em SESP em 2018. Por isso que é importante você analisar o histórico da empresa, o histórico de dividendos e saber se a empresa continuará aí por alguns anos sendo do setor perene. Aqui foi um exemplo de uma empresa do setor perene que vai se beneficiar aí com a volta das chuvas. Se você gostou deste vídeo aqui, deixa aí o seu joinha. Muito obrigado por me assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto